Em uma audiência custódia, o inspetor Antônio Alves Dourado, preso no início do domingo pelo assassinato quatro colegas plantão na delegacia em Camossim, 353 quilômetros da capital Fortaleza, definiu-se como monstro e disse que ele foi vítima assédio. O atirador assumiu que ele era o autor dos assassinatos e disse que havia sido perseguido no local de trabalho. Informações como essa suposta perseguição podem impedir que outros monstros cresçam dentro da instituição e tirem a vida dos pais da família, disse ele, na audiência de custódia. Depois de cometer os crimes, ele disse que se algemou sozinho para ser preso. O inspetor prendeu em flagrante delito convertido ontem para preventivo pela Justiça de Ceará. Dourado disse que foi punido pela instituição depois de fazer uma queixa há 10 anos sobre as condições de trabalho. Ele usou esse argumento para tentar justificar o crime. Passei seis meses sem ter um fim de semana com minha família. Antônio Alves Dourado, inspetor da Polícia Civil, referindo-se ao cronograma trabalho de 2013, na audiência custódia o inspetor também disse que foi transferido em duas ocasiões para as delegacias de outras cidades. Cheguei às 20 horas em casa, sem o direito de socializar com as crianças. Procurado, o Secretariado da Segurança Pública de Ceará não respondeu às perguntas do relatório. O UOL não encontrou a defesa de Dourado. Três dos policiais civis S estavam dormindo quando foram baleados. A quarta vítima estava de plantão enquanto os colegas dormiam. O atirador chegou a uma moto na cena do crime por volta das 4 horas e 40 do domingo. Então ele teria entrado pelas costas e subiu para o primeiro andar. Então o suspeito teria atirado nos três que estavam dormindo em redes nos dormitórios, no térreo da delegacia. Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e Gabriel de Souza Ferreira sucumbiram aos seus ferimentos.